Estou de volta ao Gente.com hoje conversando com o Paulo Teixeira, guitarrista do Blindagem. Acho que eu estou falando tanto, Paulo, que eu não deixei você nem tocar no primeiro bloco. Não, eu que falei. Não, vamos lá, vamos voltar tocando, então, antes que a gente termine esse bloco sem você tocar um pouquinho pra gente. Depois a gente entra no Rio de Janeiro. Blindagem no Rio de Janeiro, vocês não têm noção. Vamos lá. Beleza. Então, essa aqui se chama Sopa Rala. É uma poesia do Paulo Emins, que está inédita, assim. E ela diz respeito à dificuldade mesmo do músico e do poeta de sobreviver, de, sei lá, de pagar as contas no final das contas, entendeu? Porque todo mundo almeja aquele sucesso e ganhar muito dinheiro, mas na verdade... Tem muita ralação, né? Tem muita relação. Então, chama Sopa Rala. Eu queria ser um poeta maldito A massa sofrendo enquanto eu profundo medito Eu queria ser um poeta social O rosto queimado pelo hálito das multidões Em vez disso, olha, eu aqui pondo sal Nessa sopa rala Que mal vai dar pra dois Em vez disso, olha, eu aqui pondo sal Nessa sopa rala Que mal vai dar pra dois Eu queria ser um poeta maldito Eu queria ser um poeta maldito A massa sofrendo enquanto eu profundo medito Eu queria ser um poeta social Eu queria ser um poeta social O rosto queimado pelo hálito das multidões Em vez disso, olha, eu aqui pondo sal Nessa sopa rala Que mal vai dar pra dois Em vez disso, olha, eu aqui pondo sal Nessa sopa rala Que mal vai dar pra dois E teve sopa rala no Rio de Janeiro nessa época? Teve muito momento Eu imagino a turma nova ainda O pessoal querendo conquistar o mundo E vocês, vamos tudo pro Rio de Janeiro Vamos romper com esse país E foi uma atitude rompedora mesmo Que a gente deixou família Deixamos alguns empregados aqui Eu trabalhava na Secretaria de Educação Então foi uma atitude mesmo Falar, vamos lá Porque, então digamos assim Tem muitas pessoas que falam assim Ah, vocês não foram à luta Não, nós fomos à luta Todas foram Foi nessa época que vocês conseguiram Apoio do Meniscal? Foi nessa época? Isso mesmo Então é uma história muito louca No Rio é muito legal Que a gente tinha que A gente tinha que entrar numa gravadora E a Poligrã era uma gravadora Que a gente já tinha um negócio com ela E então a gente sempre estava ali Tinha um bar assim Que a gente olhava a portaria Nosso alvo Nosso alvo E a gente não tinha muito argumento Pra chegar e falar Queremos entrar Conversar com o diretor artístico Que era o Meniscal Sei lá, mostrar assim Mas não tinha como fazer isso ali A gente tinha um amigo importante A gente teve um amigo importante Que foi o Pisca Que é o guitarrista do Casa das Máquinas Inclusive a gente gravou uma música dele Que é o operário padrão Ele que fez A gente gravou com a tradição dele Então nessa época Ele era uma ponte assim pra gente Então Umas duas vezes a gente conseguiu Então quando ele encostava o carro Que ele estava produzindo lá Ele encostava o carro A gente corria no boteco Vamos lá Entrava Isso Um ou dois assim Entravam com ele Pra tentar armar alguma ali Se fazer presente no local Onde era realmente Onde manava A gente achava Que era o problema E foi muito interessante Que um dia Eu entrei com o Alberto Eu juntava na lanchonete E estava o Meniscal Sentado no fundo lá E eu e o Alberto Aqui na passagem Ele tinha que passar por aqui Estava ele e o Roberto Carlos Sentado Se conversando Quando ele passou Eu levantei na frente dele Falei o Meniscal Muito prazer Será que a gente pode conversar? Não tinha como Aquela coisa mesmo Será que a gente pode conversar? Ele falou Claro e tal Então a gente sentou E de cara Quando eu falei Somos uma banda em Curitiba Estão morando no Rio de Janeiro Num apartamento Ele já Ele achou legal isso Claro Uma banda morando E tal Na batalha Tudo E ele já cedeu o estúdio Cedeu o estúdio Pra gente Pra gente Gravar alguma coisa E com o auxílio do Pisca Nós gravamos Além do Silêncio E ele se apaixonou Pela banda E viramos assim Entrava do jeito que queria Sério? Aí já não tinha mais Que esperar no bar Na frente Mas as coisas não foram Digamos assim Não aconteceram O que a gente esperava Ficaram um ano As raízes aqui Eram muito fortes E tudo A gente tinha responsabilidades Grandes aqui E a gente resolveu Continuar nossa vida Por aqui mesmo Fazer o sucesso aqui Que a gente tem muito sucesso Aqui também Você acha que Nessa trajetória toda Houve alguma escolha Que não deveria ter feito A banda Enfim Teve algum momento Que vocês acham Que a carreira Podia ter tido Um outro rumo Paulo? Eu acho que as carreiras E a história Musical De cada artista Tem muito lance De sorte De você Digamos assim Cruzar com alguém Que vai resolver E a gente não teve silêncio Por mais que tivemos Apoio do Roberto Menescal E de muitas pessoas No Rio de Janeiro Tudo Assim De ajudar a gente A montar show E tudo Mas Digamos É muito difícil Você romper Mas vocês tiveram músicas Que tocaram demais Nas rádios brasileiras Músicas que conquistaram O público brasileiro E depois muitos No Paraná também Muito forte aqui É Em São Paulo Principalmente Com o lançamento Em 82 do LDP Tocou o Marinheiro No Rádios FM Então foi um lance Muito legal Porque Continental Só tinha Só tinha os Os setaneiros E tal Entendeu Então a gente chegou E rompeu essa barreira Nós colocamos o Marinheiro Para tocar em São Paulo Tocamos no Chacrinha Fizemos todo O Marinheiro Foi eu Não Eu não Foi o Brasil inteiro Então foi legal Que legal gente Eu vou fazer um outro intervalo A gente sai cantando Vamos sair cantando E daqui a pouco Eu volto conversando Com o Paulo Teixeira Vou começar essa Cantar depois de novo Tá Toque um rock pra você Vamos ver o que vai ser Se for um toque de amor Bem que pode acontecer Mas toque um rock pra você Menina Menino Toque um rock Mas que seja Seja um toque de amor